A melhor oração é feita de maneira simples, onde encontramos na oração a forma de dialogar com Deus. Gostaria de poder apresentar algumas indicações de ao rezar, deixar a liberdade de ampliar a sua oração como mais lhe agradar. Nenhum caminho pode ser estático, ele deve ser dinâmico, aberto para introduzir outras motivações e tirar algumas que em determinado momento, já não nos dizem mais nada. Nossa oração deve corresponder às exigências que encontramos no caminho da vida. Antes de iniciar a sua oração, faça silêncio dentro e fora de você, para perceber o impulso da sua vida interior. Do que você necessita hoje? Como quer viver o tempo que o Senhor lhe dá? O seu encontro com Deus não pode ser um instante fugaz e rápido, mas constante e permanente. Da sua situação humana, afetiva, psicológica e social vai depender também o seu modo de rezar, de pedir e dialogar com Deus. Há pessoas que rezam sempre a mesma oração pedindo chuva, mesmo quando há enchente que atrapalha tudo e provoca desastres. Justificam-se na maneira de rezar. Em algum lugar do mundo devem existir lugares que precisam de chuva. A oração tem um caráter universal, mas Jesus nos ensinou, em várias circunstâncias, a historicizar a nossa oração, fazê-la nascer da vida concreta, do dia a dia. Sinta a presença de Deus nas orações. Já foi dito, várias vezes, que a oração não pode ser restrita a momentos particulares. É a vida que deve tornar-se oração. Devemos colocar-nos continuamente na presença de Deus, que orienta e sustenta nosso caminho. É importante ter sempre à nossa frente a Bíblia e acompanhar, por meio de sua leitura meditativa, a história do povo que vai a caminho de terra prometida, percorrendo noites, desertos, até chegar à conclusão de que a felicidade que Deus oferece não é a de situações baratas. Ela exige de nós constantes renúncias. Um saber dizer não a tudo que nos afasta de Deus e assumir a verdade como um único caminho. O ser humano, na sua caminhada sobre a terra, depara com aquelas situações obscuras que tornam impossível continuar o caminho sozinho. É preciso Deus. Sem Ele, não há uma visão completa e harmoniosa da existência humana. Muitas vezes, encontramos-nos em situações em que nos sentimos tão pobres, que necessitamos de Deus como a terra precisa de água para viver, as plantas, do sol, e a vida, de amor. Precisamos nos convencer de que só Deus o Pai, Filho e Espírito Santo é a fonte de nossa felicidade, e só Ele pode mudar, como diz o salmista, a sorte de nossa vida. O primeiro passo é você se decidir por tornar-se uma pessoa de oração. De nada adianta eu e o mundo te dizer o tanto que a oração transforma vidas, se você não quiser vivenciar essa transformação. Faça um exame de consciência e veja se esse desejo está dentro de você e caso esteja decida-se. É importante dar continuidade a essa decisão. Por isso, podemos começar com pequenos momentos fixos de oração, por exemplo, antes de dormir ou antes de alguma refeição. De nada adianta começar com grandes propósitos, horas e horas, e depois desistir. É uma maratona. O mais importante é manter o ritmo. Veja com qual regularidade você pode se comprometer e permaneça firme nesse propósito. Fale com o coração e compartilhe suas esperanças e desejos, bem como suas preocupações e problemas. Você pode pedir-lhe ajuda, orientação, perdão ou cura. Confie a ele tudo o que está em sua mente, reconhecendo que a sabedoria e o tempo dele são maiores do que os seus. Você pode perguntar o que ele quer que você faça. Compartilhe com Deus seus sentimentos sobre outras pessoas. Ore pelas necessidades delas, ou pergunte como pode amá-las e ajudá-las. Expresse gratidão a Deus por todas as bênçãos em sua vida. Até mesmo os problemas podem ser uma bênção. Eles nos ajudam a nos sentir humildes, o que mantém nosso coração e mente mais abertos às respostas de Deus. Procure um lugar em que você pode rezar à vontade, do seu jeito, pode ser o seu quarto, perto da escrivaninha, o que te permitir ficar em paz. O silêncio também é importante para evitar distrações. O caminho depende de nossa fidelidade e amor. Deus sozinho não age, precisa de nossa cooperação, do nosso sim. Deus é nosso amoroso Pai Celestial e Ele quer ouvir você. Você pode se achegar a Ele por meio da oração. Como filho ou filha do Pai Celestial, você pode pedir-lhe ajuda e orientação para a sua vida. Deus te abençoe.